Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! O progresso tá fluindo, tá dando tudo certo, trilhando em bons caminhos, olho gordo vai queimar no inferno, lancei a CB1000, na minha quebrada, passei rápido que ninguém viu, só ouvir o corte do foguete na NASA. Só ouvir o corte do foguete na NASA. Só ouvir o corte do foguete na NASA. Engatei a primeira, a segunda, a terceira é grão na viela, A fiel de fechar na garupa, que tá comigo e não amarela. Quem deu risada da minha ida, vou fazer chorar na minha volta. Fui na busca da tal melhoria, em troca ganha minha melhora. E pra quem desacreditou, toma aí minha vitória. Tô no cu desses bico falador, sai daqui da minha volta. Eu não sei o porquê, mas com o dinheiro ficou mais fácil. As novinha querendo me dar, porque ficou sabendo que eu tô milionário. As novinha querendo me dar, porque ficou sabendo que eu tô milionário. Nunca subestime o sonhador, que tá na luta. Graças a Deus o mundo girou, quem não deu atenção é pé na bunda. Nunca subestime o sonhador, que tá na luta. Graças a Deus o mundo girou, quem não deu atenção é pé na bunda. Quem não deu atenção é pé na bunda. Quem não deu atenção é pé na bunda. Sonhador, que tá na luta. Graças a Deus o mundo girou.